Depois de tanta notícia ruim, vamos trazer notícia boa referente ao pagamento do PIS. O governo já confirmou o pagamento do PIS para a ZEP agora em 2024. Pagamentos esses que vão começar no mês de fevereiro. Vou mostrar para você agora o calendário, a tabela atualizada. Tem mais. O governo já confirmou as mudanças que irão acontecer com o pessoal do Bolsa Família. Vão trabalhar em cima desse pente fino aqui, em cima de CPF. Ah, Alex, meu CPF está em ordem, eu sou responsável familiar, mas e os seus dependentes? Se você tem uma família grande, com três, quatro ou mais filhos, de repente um deles tem CPF, você mesmo com seu CPF em ordem pode ficar bloqueado se o CPF, por exemplo, do seu marido, de um filho seu de maior, um deles tiver o CPF, tiver algum problema de irregularidade, de dependência na receita, pode acontecer bloqueio e o governo vai acontecer isso no mês de janeiro e pode suspender muita gente. Então, fique atento que o governo está fazendo mudanças. Bora primeiro mostrar aqui o calendário. Pagamento agora deve ficar em torno de R$ 1.421,00. Pagamento do PIS para a ZEP. Atenção, hein? Você que trabalhou em 2022, eu disse que o governo ia anunciar, os pagamentos iriam iniciar em fevereiro e está aí confirmado para você. Os pagamentos serão desse jeito. Quero que você olhe no seu celular, quero que você olhe no seu notebook. Atenção, ó, nascidos em janeiro, os pagamentos vão começar a partir do dia, olha a data aí, dia 15 de fevereiro, hein? Nasceu no mês de janeiro, nasceu em janeiro e começa dia 15. Então, vai cair R$ 1.421,00. Olha, se o salário for maior do que R$ 1.421,00, o salário que for fechado, finalizado, definido, é o que você vai receber, tá? Quem nasceu em fevereiro, recebe a partir do dia 15 de março. Quem nasceu em março, começa a receber a partir do dia 15 de abril. Quem nasceu em abril, começa a receber dia 15 de abril. Quem nasceu em maio, começa a receber 15 de maio. Quem nasceu em junho, começa a receber a partir do dia 15 de maio. Você está vendo aqui que tem dois meses aí, estão colados um com o outro, né? Então, maio, quem nasceu em maio, dia 15 de maio. E junho, dia 15 de maio. Interessante isso aqui, né? Quem nasceu em julho, a partir do dia 17 de junho. Quem nasceu em agosto, a partir do dia 17 de junho. Quem nasceu em setembro, a partir do dia 15 de julho. Quem nasceu em outubro, a partir do dia 15 de julho. Quem nasceu em novembro, a partir do dia 15 de agosto. E quem nasceu em dezembro, a partir do dia 15 de agosto. Como você está vendo aí, tá? Então, esse é o calendário oficial para o PIS e PASEP. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você tem carteira, pelo menos cinco anos de carteira assinada, e trabalhou um ano em 2022, então você tem direito a receber a partir do dia 15 de fevereiro um salário mínimo. Deve, esse aumento deve acontecer em torno de 1.421, tá? Então, se você, seu marido, um filho seu de maior, enfim, se você já tem cinco anos de carteira assinada e trabalhou o ano todo, 2022, ele vai ter direito a receber agora um salário mínimo. O salário deve ter um aumento agora para 1.421 reais, ok? Alex, nesse caso eu só trabalhei um mês. Então, você pega o valor, se ficar, por exemplo, se o salário ficar na casa de 1.421 reais, aí você vai e divide. Deixa eu explicar aqui como funciona, tá? Deixa eu colocar aqui, mostrar aqui na tela como vai funcionar isso. Outra coisa, se você já tem os seus dados atualizados aí para receber, a caixa já envia o pagamento na data do seu nascimento, tá? Por exemplo, o pagamento começa dia 15 de fevereiro para quem nasceu em janeiro. Então, se você que nasceu em janeiro tem direito aí a receber esse PIS, se você está com os seus dados atualizados lá do seu aplicativo, automaticamente ele vai depostar na sua conta direto. Então, você já vai conferir o saldo. Se não tiver com os dados atualizados, então você vai ter que receber na caixa, tá? Agora, bora ver como vai funcionar, como vai ter direito, quais são os direitos, quem tem direito a isso aí, tá? Deixar bem claro. Antes, deixa eu mostrar logo o cálculo. Então, o cálculo vai funcionar assim, ó. Olha no teu celular, no teu notebook. O calendário é assim. O salário hoje é R$ 1.320. Deve ter um aumento para R$ 1.421. Então, deve subir para R$ 1.421. Se for subir esse valor, R$ 1.421, então se você trabalhou um mês, você divide por 12 meses, que é igual a R$ 118,40. Então, você recebe R$ 118,40 por um mês trabalhado. Se você trabalhou dois meses, esse resultado aqui, você multiplica por dois meses, vezes dois, que é igual a R$ 236,83. Tá entendendo aí? Então, essa é a questão. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Agora, bora dar uma olhadinha. Ô, Alex, quem vai ter direito a isso aí? Como é que eu sei se eu vou ter direito a esse pagamento aí, desse valor? É só trabalhar, ter cinco anos de carteira assinada? Quem trabalhou em 2022? Como funciona? Então, bora trazer aqui todos os detalhes. Quem tem direito a receber esse PIS? Então, bora lá. Em 2024, próximo ano, terão direito ao abono todos os trabalhadores e servidores que receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022. Estão inscritos no PIS ou PASER para pelo menos cinco anos, cinco anos, tá? Atuaram com carteira assinada no mínimo 30 dias, em 2022, ou seja, um mês, e tiveram os seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo. Ok? Agora, quem não tem direito ao abono? Gente, quem não tem direito ao abono? Aqui a situação. Quem não tem direito é o seguinte, ó. Não tem direito a empregados e empregadas domésticas, trabalhadores rurais empregados por pessoa física, trabalhadores urbanos empregados por pessoa física, e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica. Então, nesse caso, não tem direito ao abono, tá? Não tem direito a esse abono. Ô Alex, tem mais detalhes sobre isso aí, sobre esse pagamento do PIS? Tem, hein, gente? O valor do abono, muita gente está questionando, será que vai ficar realmente nessa casa de 1.421? Pode ser. Então, bora lá. Valor do abono, olha no teu celular. Gente, presta atenção, hein? De repente você trabalhou, seu marido, seu filho, ó. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2022. O benefício máximo corresponde a 12 meses de trabalho, será igual ao salário mínimo do próximo ano, cujo valor ainda não foi definido. Para 2024, o governo propôs, olha, propôs, dá para definir um salário de 1.421, conforme anunciado em agosto pela ministra do Planejamento, Simone Tebret. No entanto, as projeções do mercado financeiro indicam que o PIS pode ser menor de 1.412 reais, 1.412, tá? O valor final será confirmado somente após a aprovação do orçamento 2024. Aproximadamente, deixa eu colocar aqui, aproximadamente 24 milhões e meio de trabalhadores serão contemplados com esse abono, totalizando um montante de 23 bilhões de reais, conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ok, pessoal? Alex, nesse caso aí, nesse caso, como eu posso ter certeza, hein? Bem, olha só, os trabalhadores poderão verificar se tem direito a abono a partir de fevereiro, utilizando a consulta disponível no portal golf.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Certo? Pessoal, tranquilo aí? Então, essa é a tabela do PIS-PASEP, começa dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, beleza? Alex, sobre o pessoal do Bolsa Família, realmente vai ter? Vai ter, gente. Busca, uma busca fina, muito grande. O governo vai iniciar aí esse pente fino grandioso. Então, se você recebe o Bolsa Família, se tiver alguma pendência no CPF, corra, acelere os passos, vá, faça uma consulta no site da Receita Federal. Veja se está tudo em ordem. Se você tem alguém no seu Bolsa Família, faça parte do seu Bolsa Família, principalmente quando a família é grande, veja se algum deles tiver CPF, também faça a consulta e procure. Se tiver pendências, irregularidades com a Receita, procure atualizar. Deixar tudo em ordem. Para quê? Para evitar ser bloqueado ou cortado. Alex, eu recebo a Bolsa Família, meu CPF eu já consultei. Está certinho, tudo atualizado. Você tem marido, tem esposa, tem um filho já de maior que tem CPF, veja se está em ordem dele. Se tiver algum problema de pendência, e se o governo detectar que o CPF desse está com problema, você tem um pagamento bloqueado. Você entendeu aí? Está entendendo? Então, CPF problemas não é só com o responsável familiar. Quem tem o nome do CPF no seu nome aí é o responsável. Os dependentes, se tiver algum problema do CPF, você é que paga o pato e aí tem um pagamento bloqueado. Por isso que é o período de acessar o site da Receita Federal. Se necessário, vá até o órgão. Tem que agendar, vá no órgão, agende para resolver o problema lá. Se tiver alguma pendência. Às vezes é coisa simples de resolver. Às vezes até no site você consegue resolver. Então, não deixe para depois. Depois que bloquear, aí você vai sentir o peso. Então, corra, veja no site, atualize, deixe tudo em ordem. Ok, pessoal? Tranquilo? Olha, os pagamentos do Bolsa Família, a última semana é a última semana. Esse mês, é? Mês de dezembro, última semana. Pagamento do próximo mês, mês de janeiro, a gente já está acompanhando. Já tem um calendário extraoficial. Por exemplo, esse calendário é o calendário de dezembro. Os pagamentos que começam, que já começaram, que estão rolando. Na segunda-feira, dia 18, começa aí o pagamento, dia 6. Nesse caso, o NIS 6, o pagamento já está na conta desde esse sábado. Dia 6, dia 16, tá? Então, NIS 6, já pode conferir, o pagamento já está na conta. Se eu quiser esperar, aguarda segunda, dia 18. NIS 7, 19, terça. Aí, na quarta, dia 20, NIS 8. NIS 9, na quinta, 21. Encerra com o NIS 0, dia 22 de dezembro. Portanto, esses são os pagamentos, ok? Alex, o aplicativo, aliás, o extra, o pagamento que poderá acontecer no próximo mês, já está definido? Já. Quer dizer, é um calendário extraoficial, né? A gente está esperando o governo confirmar o calendário oficial. Esse é o calendário de janeiro, é extraoficial. Então, final, NIS 1, começa a receber dia 18. NIS 2, 19. NIS 3, dia 22. O dia 22 cai na segunda, tá? Então, nesse caso, quem tem o NIS 3, NIS 3 já pega no sábado, dia 20. Aí, segue, NIS 4, dia 23 de janeiro. NIS 5, 24 de janeiro. NIS 6, 25 de janeiro. NIS 7, 26 de janeiro. E NIS 8, 29 de janeiro. Quem tem o NIS 8, pagamento cai na segunda, 29, pega no sábado, dia 27 de janeiro. NIS 9, dia 30. E NIS 0, 31 de janeiro. Olha, lembrar, hein? O NIS 1, pagamento, começa no dia 18, numa quinta-feira. Quinta-feira. Ok, pessoal? Calendário extra-oficial, tá? Esse é o calendário extra-oficial. Deixar claro aí. Então, a qualquer momento, o governo vai confirmar esse calendário de forma oficialmente. Esse é o calendário extra-oficial. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Outra coisa. Em janeiro, tem muita gente perguntando se vai ter antecipação. Provavelmente, sim. De novo, vários municípios do sul, como Santa Catarina, Paraná, do norte, também, como o próprio estado do Amazonas, talvez Acre, sempre devido ao clima, né? A seca no norte e as chuvas, os ciclones no sul. Outra coisa. Em janeiro, não tem vale-gás. O vale-gás só volta em fevereiro. Em fevereiro, vai ter o vale-gás. O governo quer baixar 50%. Quer pagar só a metade. Não podemos deixar isso acontecer. Estamos fazendo a campanha para que o governo não mexa no vale-gás. O governo está dizendo que tem que economizar. Comece dando exemplo. Economizem aí os parlamentares, diminuindo aí os benefícios, né? Tem muita vantagem, muito auxílio, gente. Pelo amor de Deus. Auxílio moradia, auxílio palitoge, auxílio assessor. Tanto auxílio reduz. Comece a dar exemplo. Agora, só cortar no bolso do povo, das pessoas mais simples, né? É difícil. Olha, as nossas campanhas é não mexa no vale-gás. Hashtag não mexa no vale-gás. Bolsa Internet. Presidente Lula deve anunciar isso aqui no próximo ano. Temos que cobrar. Hashtag Bolsa Internet já. Aumento. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. O governo não quer aumento em 2024. Só em 2025. Não podemos deixar isso acontecer. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Sabe qual vai ser o aumento que o governo vai dar? Está sendo estudado? 4%. De 600 reais o Bolsa Família poderá ter 4% de aumento para subirá de 600 para 624 reais. Pouco demais. O salário mínimo custa 1.320. Vai subir, tudo indica, para 1.412 ou 1.421. Tem uns otimistas que acham que esse valor pode chegar a 1.492. Eu acho difícil, né? O salário deve ficar aí em torno de 1.421 ou até mesmo, porque vai depender dos dados, inflação, enfim. Pode ficar 1.412, mas a média a gente deseja que fica aí no valor bem maior, né? 1.420 acima, ok? O salário mínimo aumenta, tudo acompanha, tudo aumenta. Por isso que a gente tem que ter toda a atenção sobre isso. Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Alex, será que vai ter novas famílias que vão entrar em janeiro? Provavelmente, né? Tem gente que vai ser bloqueada, infelizmente, porque a gente já sabe que todo mês sempre tem gente bloqueada. Tem gente que está na expectativa de sair da regra de proteção. Quem não sabe, o governo colocou 2.600.000, já colocou milhares de pessoas na regra de proteção nesse mês de dezembro, janeiro. Muita gente já correu, fez atualização. Muita gente poderá ser, sair da regra de proteção, voltar a receber o valor integral, né? Porque tem que provar. Se você, por exemplo, ultrapassou R$218,00 de renda per capita, ou seja, por pessoa, entra na regra de proteção e fica dois anos. Se alguém trabalhava, né? E agora está desempregado, a renda baixou para menos de R$218,00, então você tem que ir no CRAS atualizar, refazer a atualização e aguardar o resultado da data prévia. E aí eles têm que conferir. Se baixou, tem que sair da regra de proteção, tá? Tem gente que está aguardando desbloqueio, tem muita gente que mora só, está esperando voltar a receber agora em janeiro, ou seja, tem muita coisa que vem por aí, a gente está acompanhando tudo, tá certo? Tem palavra de hoje, Alex? Tem palavra, olha no teu celular, no teu notebook, palavra de hoje, está no livro de Filipenses, capítulo 4, essa palavra linda que eu amo, Filipenses capítulo 4 que diz, no verso 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ei, Deus não esqueceu de você, tá? Você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sempre ora, sempre apresenta seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família, seus planos, apresenta seus problemas, pode aguardar que no tempo certo você vai ter resposta de Deus. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. quem é aquele? Jesus Cristo de Nazaré. Você pode colocar aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Continue orando. O segredo é orar, gente. Continue orando. Ore, apresente sua família sempre, apresente seus problemas, apresente seus sonhos, seja qual for a dificuldade, fale com o Senhor, apresente. Num tempo certo, Deus vai te dar retorno, vai te dar resposta, tá? Fica com essa palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pegue esse vídeo, compartilhe com pelo menos cinco pessoas que você conhece, amigos, parentes, vizinhos, colegas da escola, da igreja, da faculdade, enfim. Pegue esse vídeo, envia também para um grupo que você participa. Tem vários grupos aí de WhatsApp, manda para esse vídeo, esse vídeo para esse grupo de WhatsApp. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, compartilha, é o segredo, compartilha, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confio em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Abono natalino, Paraíba está pagando R$ 64,00, para o ano vamos fazer campanha para esse valor subir, pelo menos R$ 100,00, né? Para quem mora na Paraíba, quase 700 mil famílias estão recebendo abono de R$ 64,00. Em Pernambuco vai ter abono, talvez em fevereiro, maço abril, esse calendário, né? O valor lá é maior, R$ 150,00. Aliás, Pernambuco vai começar a pagar R$ 300,00 às mães que têm filhos menores de 6 anos, isso deveria ser para todo o Brasil, né? Mas foi aprovado só no estado de Pernambuco, tá, gente? O novo auxílio de R$ 167,00, os debates vão ser iniciados, estamos acompanhando. Quem tem adolescente de 14, 15, 16 até 17 anos, se ele estuda, então, esse auxílio sendo aprovado, ele terá direito a receber R$ 167,00, é uma média. Se for de janeiro a dezembro, poderá chegar a R$ 3,2 milhões. R$ 1,2 mil, primeiro ano, R$ 800,00, segundo ano, R$ 1,000, terceiro ano, R$ 1,200,00. Se ele for fazer o Enem, ganha mais R$ 200,00, somando tudo, dá R$ 3,200,00, uma média de R$ 150,00, R$ 167,00. Agora, seu filho tem que estudar, ele tem que ser aprovado e não pode faltar aula, né? Vai ter uma regra de exigência, no mínimo, ele tem que frequentar a aula, provavelmente vai ficar entre 75% e 85% de frequência escolar, ok? Certinho, pessoal? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá no Instagram, esteja na minha lista de amigos, blog Alex Silva no Instagram, também estou na rádio, o link fica aqui embaixo, destacado em azul, radiobrasilfm.radio12345.com, programação linda, você vai amar programação, tá? A gente se encontra, Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.